Com notícias aqui da cidade de Piuí, trazemos informações agora sobre a iluminação de Natal 2023. A equipe da Secretaria de Meio Ambiente iniciou ontem, quinta-feira, a manutenção preventiva das praças com serviço de poda e limpeza para a colocação da decoração. De acordo com o Tiago Santos, secretário de Turismo e Cultura de Piuí, na próxima semana iniciará a instalação da iluminação. A equipe da Secretaria de Meio Ambiente está fazendo a manutenção preventiva, estamos aqui na Praça Padre Almeida, com o coração comercial da cidade. Em breve, semana que vem, a gente vai começar a montagem da iluminação natalista. Prepare-se, se Deus quiser, a cidade vai estar linda esse ano para a nossa comemoração de Natal e a nossa promessa é tentar entregar na primeira semana de dezembro a cidade iluminada. Então, a equipe do Meio Ambiente está aqui fazendo a manutenção preventiva e assim que eles terminarem, acho que no começo da semana que vem, a gente já vem colocando a iluminação natalista. É não, tio William? Isso, a gente começou pela Praça Padre Almeida, com o Sanograma, fazendo a poda de coqueiro. A próxima será a Matriz, Sulhuti, Rovado e Rodoviária. Creio que as praças que estarão prontas para os dezembro, tem dez dias em todos que estarão prontas. Obrigado. Isso aí, pessoal. E aí, na próxima semana, então, a gente começa aqui pela Paz Almeida, colocar a iluminação natalina. Se Deus quiser, vai ficar muito bacana o nosso Natal de 2023.